Ô Albani, você é aquele que faz aquela mala bagunçada? Cara, sabe o que eu fico fazendo? Tô postando aqui pra galera ver o vídeo. Eu fico fazendo, eu fico olhando coisas no Insta. Eu sou viciado nas coisas nada a ver, né? Aí eu fico olhando, tipo assim, eu sei fazer... Como arrumar mala? Dobradura de moletom. Você não faz isso, cara. Eu sei dobrar dois que fica parecendo um só. Trabalhou em loja já? Não, mas na hora que precisar... É mesmo, irmão, você é desses? Eu fico olhando, porque, porra... Aí você dobra direitinho, arruma... Aí tem o jeito de dobrar blusa, tem o jeito de dobrar moletom, calça, camiseta, só uma pica. Eu comprei uma bagzinha de mala, tu já ouviu isso aí? Ah, que você vai se fazendo as coisinhas? Porra, isso é bom, hein? Ah, dentro? Pra botar dentro? É, porque aí, o que que acontece? Você faz a mala, você organiza de um jeito, só que no outro dia você não lembra como você organizou. Aí você fica procurando a cueca, fica... Agora eu faço uns pacoticos... Você organiza meia, cueca... Cara, você não fica perdido dentro da sua mala, né? Top. Mas é fácil de botar as coisas dentro, porque às vezes você dobra, fica linda e bota... Não, não. Masca tudo. O bom... Não, não. O bom é porque você acha fácil. Dizem que bom é aquele turu também, que chupa o ar, que fica vácuo, né? Ah, isso é bom. O Prey chegou lá em casa ontem, eu vou ver. É, aí você vai testar e depois fala pra nós. Eu tenho, eu te passo um bom, Bola. É? Não, eu não quero, Matheus, ele fala que é bom. Como você não quer? Eu não quero, mas eu faço sem nada. Não, mas é bom... Ele já... Não, mas por exemplo, você vai viajar. Por exemplo, aluga casa, eu alugo casa, sei lá. Aí eu guardo a roupa de cama um ano. Casaco de neve, alguma coisa assim. Isso aí, casaco de neve. Ah, não tem essas coisas. Aí você... Não tem, você acha que eu tenho casaco de neve. Não, mas eu vou viajar. Aí eu vou viajar. Abre e tá limpinho. Aí... Pronto. Sem mofo. É, e fica no carro, sabe? Pra você viajar e levar tranqueira. Tem um filho. Sim, bem menor. Aí fica um negocinho filé. É mais bravo, é verdade. Podcast da Ana Maria Braga. Como tirar mofo das suas roupas? Se tivesse o doutor Bactéria aqui, era como é que chama? Bicarbonato. Bicarbonato. Eu vi ele ver aqui. Veio. Aquilo ali também é migué. Ele é migué. Não, é assim. Ele é uma Bactéria em pessoa. Porra, não pode botar o travesseiro no sol. Porque prolifera os picaracatinhos. O cu dele, porra. Tem que deixar no vento. Aí fudeu. É só abrir a janela do quarto, então. Ele falou, não pode deixar no quarto. Não pode deixar no sol. Não pode. Não pode deixar porra nenhuma. Dome na pedra de novo. E bicarbonato em tudo. E bicarbonato. Dome na pedra. Você descobriu que você tá com lepra, bicarbonato. Aquilo que ele falou, um terço do peso do seu travesseiro é ácaro? Ácaro. Se eu estivesse aqui, era soco. Não dá pra ele falar, um terço, um terço. Sabe o que ele me falou? É pele morta. É pele morta. Não, sabe o que ele me falou que eu fiquei bolado? Agora eu fiquei meio noiado. Eu gosto das coisas, arrumado e limpo. Eu gosto. Mania, né? É bom, né? Não, isso é higiênico. É mania. É ser organizado, né? Eu gosto de tomar banho. É mania. É bom você tomar banho de vez em quando, né? Aí, meu móvel é preto. Então você vê muita poeira, móvel preto. Sim, sim, sim. Ele falou que aquilo é tudo pele morta. O quê? Essas poeiras da casa. Em qualquer móvel? Poeira da casa? É pele morta. Não, na minha casa não fica. É pele morta. De quê? Pô, então você tá com... Você vai descamando. Todo mundo na sua casa descama. Mas, caramba... A turma tá com lepra na tua casa. Não é. Doutor Bactéria, cara. Qual o nome do doutor Bactéria? Esse cara é maluco, pô. Isso aqui é pele morta aqui? Isso aqui? É pele morta. Porque você vai descamando e vai soltando no ar. E é levinho. Aí fica furtumando o cara morta. Daqui a pouco tá só um osso. É ou não é? É ou não é, pô? Ele falou que não sei quantas... Não, ele falou. Mas quem acredita? Eu acredito. Ele é cientista. Ninguém? Ninguém acredita. Não, eu quero mostrar o livro. Deve ter um pouco de pele, mano, caralho. É que não tem esses estudos. Senão daqui a pouco o teu cílio e você tá só a caveira. Você já reparou? Bota aqui na luz e faz assim no seu braço, você vê. Olha como vai cair de pele. Cala a boca. Não aconteceu nada. Não sai nada. Não aconteceu nada. Eu queria conversar com o doutor Bactéria. Você precisa tomar banho se tá caindo alguma coisa no seu braço e sujeira. Não, a gente, você pegou sol, descama. Ah, tudo bem. Aí você tá descascando, beleza. Entendi, ah tá, agora você... Mas a gente troca de pele o tempo todo, filho. Não, tá bom, mas não é assim, igual cachorro que solta pelo, meu. Uma cobra, né? É, o cara sai, tipo o cara sentado aqui e sai uma pele. Não, mas eu sou igual cachorro mesmo. E como que ele... Fiquei careca só de cair cabelo. Eu queria ir na casa do doutor Bactéria. Vamos na casa do doutor Bactéria. Eu quero ver. Eu quero ver o traveseiro dele, como é que tá. Ele deve estar com o bicarbonato jogando assim, ó. Tá tudo que é lado, velho. E vinagre. Bicarbonato e vinagre. Acorda, fica jogando bicarbonato e vinagre na casa. Bota uma banha e bicarbonato. O doutor Bactéria deve ser um hospital, acaso. Então, a ignorância nesse sentido... Não, mas nenhum hospital, nenhum hospital. A ignorância nesse ponto é bom. É bom, às vezes, você não saber. É bom. Mas eu também acho. Você fica nóia. Eu também acho isso. Você fica muito nóia com as coisas. É bom você não saber. Ai, sabia que não sei o quê. Você encostou sua mão, tem 3 bilhões de bactéria. Não, eu fui... Eu queria saber. Eu fiz a bobagem, eu fiquei triste de perguntar pra ele aquele negócio, né? E caiu no chão, 5 segundos, você pode... Que diz que... Ele falou, você acha que bactéria tem cronômetro? Sei não. Mas eu falei, pô, eu pego o Duas Sopradas e como, cara. Você já viu um mecânico no horário de intervalo? Eu queria que o doutor Bactéria fosse lá. Mano, o maluco tá comendo pão com a mão preta. É graxa pura. Ele come o pão, a boca dele fica... O cara mora com 95 anos, trincado. E aí, doutor Bactéria? Explica essa. Eu, mulher, hoje em dia, molecada não sai da rua, né? Sai tudo. Eu saia e comia terra. É, porra. Com bosta de gato, com... É, mas aí ele vai dizer que é... Mas é a tua genética. Isso aí a gente vai na média. O cu dele também. Não é assim não, cara. Como é isso?